Hello, everyone! Gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a loja mais feigosa dos Estados Unidos. Acho que vocês estão vendo aqui a Dollar Tree. Gente, entrei na loja e a primeira coisa que eu vi aqui foi a decoração dia dos namorados. E olha, cada coisa mais linda por apenas um dólar. Olha só, que coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada por esse aqui. Outro que eu também gostei bastante foi esse logo. E aí é legal que você pode até colocar, tipo... Não precisa ser só me deus namorados, né? Dá pra deixar em casa. Amei. Vem um pouquinho mais perto, também, né? É o Alan, gente. Esse aqui é o mais bonito de paz. Olha que lindo. Amei esse aqui. Olha. Gente, eu fiz um desafio lá no meu Instagram. O desafio era eles escolherem se eu ia ter que fazer um jantar com produtos de um dólar ou se eu ia ter que fazer uma maquiagem com produtos de um dólar. Pra você saber qual foi o desafio escolhido, tem que ficar no vídeo até o final. Vou mostrar pra vocês o desafio. Eu estou assim... Comigo. Essa sessão aqui é a sessão de brinquedos. Olha que gracinha. Bem bonitinho, gente. Olha esse aqui. É... É Lego. Tudo bem que é bem pequenininho, mas por um dólar. Olha esse aqui que legal. Uma das partes que eu adorei aqui foi esses daqui, gente. Esses produtinhos aqui, olha. Pra você fazer com a criança. Olha, tem até miçangas. Pra você fazer trabalhos artesanais em casa. Achei muito legal. Olha isso aqui, gente. Pra você fazer com o tema de futebol. E tem tudo. Olha só. Tem tudo. Você vai ver aqui que você vai conseguir toalhas, você vai conseguir bexigas, você vai conseguir copo, prato. Aqui ele tem 12. 12 por 1 dólar. É muito barato. Uma coisa que eu achei mais interessante aqui das diferenças culturais é que aqui nos Estados Unidos eles fazem caças de ovos na Páscoa. Então aqui eles têm alguns ovos pras crianças acharem. E olha que coisa mais fofa, gente. Olha isso. Muito fofo. Eu não falei que eles tinham tudo pra festa. Olha isso aqui. Pegador. Tudo bem que esse aqui, gente, é tudo de plástico, tá? Não é de metal. Esse aqui de colocar guardanapo. Olha isso aqui. Bem bonito. E esse aqui também que eu não sei nem porque tá pra pegar, gente. Mas eu gostei. Achei bonito. Esse aqui, gente. E você olhando assim, não parece que é de plástico. Parece que é de metal. Então é muito bonito o que é. Se os produtos de limpeza é bom, eu não sei. Mas que, gente, esse negócio tá barato? Tá barato? Olha o tamanho. Tá barato. Eu acho que eu vou comprar alguma coisa. Vou testar e depois eu conto pra vocês. Gente, eu até parei aqui. Eu fiquei impressionada. Eu não esperava, de verdade. Olha o que tem aqui. Tem uma bíblia. Uma bíblia por um dólar. Achei também esses livros aqui. Eu não sei se é bom. Mas gostei. Gostei da capa. Dá pra você ver que a capa é dura, com qualidade. Vamos lá. Vamos continuar olhando. Olha aqui. Eu achei algumas coisas para criança também. Super gostoso, gente. Olha que gracinha isso aqui. Mas o meu favorito é esse aqui, ó. Gosto de mais cores neutras. Esse azulzinho também. Tá muito bonito. Olha, aqui também tem mais algumas coisas de criança. Chupeta, mamadeira. Olha isso aqui que gracinha. Babador. Meinhas, olha. Olha isso aqui também. Nossa, essa aqui que legal. Parece ser boa. Escova de cabelo. Gente, olha isso aqui. Xampu e condicionador. Cada um por um dólar. Cara, aqui tem 500ml de produto. Você tem noção? 500ml de produto por um dólar. Cara, sério. Sério, eu acho que eu vou ir a falência. Então eu não vou a falência não, porque é um dólar, né? Não. Não. Xampu, condicionador, ok. Mas tinta para cabelo? Ah, não. Não, 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 não. Olha, para homem também. Ah, não, gente. Não, aí já é demais. Olha isso aqui. O que será que é isso? Por favor, Elisabeth, tell me about this product. I don't know what it is. I know it's for hair, but I'm not sure. Espelho, espelho meu. Existe alguém que está assistindo esse vídeo e que ainda não se inscreveu? Hum, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque toda sexta-feira, às 7 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal. Chegamos na parte de comida e eu já estou com fome. E olha só o que a gente tem aqui. Fettuccine Alfredo, tem macarrão com molho de carne moída, macarrão com queijo, gente. Eu amo macarrão com queijo. Tem, dá para ver aqui embaixo, nós temos algumas pizzas que você pode fazer no micro-ondas. E para cá, gente, a gente tem coisas para café da manhã. Tem hambúrguer. Nossa, gente, hambúrguer. Não, não, para isso, Brasil. Hambúrguer. Hambúrguer por um dólar. Olha o que eu acabei de achar aqui. Doritos. Eu amo, amo Doritos. Esse aqui, esse salgadinho, eu amo esse salgadinho. Até quando eu voltei para o Brasil, eu senti falta dele, porque aí no Brasil não tem desse sabor de cheddar. Gente, se você vir para cá, experimenta. Olha, ele é muito gostoso. Aqui embaixo eu achei também vários sabores de Gatorade. Olha o tamanho dessa peps aqui por um dólar. Tem massa para bolo. Olha o tamanho dessa caixa aqui. E olha aqui, ketchup por um dólar também. Olha a qualidade desse prato. Eu achei maravilhoso o desenho dele. E ele é de moça. Tem outros aqui também que eu gostei bastante. Esse preto aqui, olha que bonito, gente. Tem vários modelos aqui de prato branco. Aqui tem prato quadrado. Tem prato redondo. Olha, tem umas bandejas bem bonitas. Isso aqui, gente, é alumínio, não é de plástico. Esse aqui é bonito também. Achei muito bonita. Agora, para quem ama potinho, tá, pô? É a gente. Olha que gracinha. Eu acho que eu quero tudo. Olha esse aqui. Que legal. Da Coca-Cola. Adorei. Adorei. Achei outro copo da Coca. Olha só. Para você montar a sua casa, você comprar aquilo que você precisa, vale muito a pena. De verdade. Olha a qualidade, gente. Aqui eles têm esses organizadores. Vale muito a pena comprar aqui, porque é caro esses potes de plástico. E nesse corredor aqui, olha o que eu achei. Para você pegar coisa quente do forno. Olha que lindo esse. Nossa, acho que eu vou levar esse aqui. Eu adorei. Aqui tem algumas coisas de maquiagem. Eu peguei uma esponjinha dessa, porque eu sei que é muito caro. Então, gente, tem batom. Nossa, tem lápis. Esse aqui. Corretivo. Cara, eu não acredito que ele não dólar. Olha essas sombras. Olha que linda essa sombra. Nossa, gente. Eu adorei. Olha esse aqui também. Muito bonita. Olha, lenço para tirar maquiagem. Olha o que tem aqui. Gente, ele ficou doido. Tem que fazer a barba agora, hein, amor? É. Nossa, olha esse aqui. Que tigela bonita. Caraca, olha esse aqui. Tá legal? Óculos por um dólar. Ó, eu acho que a gente deveria ter vindo aqui para comprar óculos. Ó, Reinaldo. Vai estar mais barato que na 25 de março. Nossa, eu não enxergo. Nossa. Gente, agora chegou a hora da verdade. Acabei de chegar em casa e eu vou cumprir o desafio que eu coloquei lá nos meus stories no Instagram. Bom, o resultado foi de... Gente, foram mais de 70% para o jantar. Então, eu vou ter que preparar um jantar bem romântico, bem bonito aqui com o meu maridão. E eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer essa noite. E olha só, a gente vai ter entrada para a principal sobremesa e ainda a bebida. Gente, sério. A gente fez milagres. Bom, vamos começar o nosso jantar com a nossa entrada. Gente, olha a nossa entrada. É uma pizza que agora a gente vai saber se essa pizza é boa ou não. Não sei. Bom, vamos lá. Já boa. Não, só. A massa não é doido, mas já boa. Ah, é crocante. Gente, o que a gente tem de prato principal? Nós temos um petutini com molho alfredo e brócolis. E de proteína, para dar uma elevada no prato, nós temos bacon de peru. E para beber, nós compramos essa... Cidra. Cidra também. Gente, para o de lá, tá? Um dólar também. Vamos experimentar a cidra primeiro? Vamos. Olha, esse drink aqui é para você que está assistindo até agora o meu vídeo e aproveitando, eu gostaria de te agradecer por estar aqui. bom, amor. Hum, isso é bom, né? É. Não. É bom, amor. Eu não. É bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu mesmo. Qual empreender, amor? Se eu morrer, você morre. Ai, mocinha. Se eu morrer, você morre. Com certeza. Ok, vamos lá. É, comível. Meu, esse prato aqui, gente, custou 2 dólares. Olha, a sobremesa é um sorvete de morango com morangos... E berries em cima. E berries em cima. Agora, tigora da verdade. O Alan, gente, ele é especialista em sorvete, porque a sobremesa favorita dele é sorvete. Então, você tem que avaliar se valeu a pena ou não. Hum. Nossa, é bom. Hum. Sabe o que é mais legal? Quanto que a gente gastou no jantar inteiro. Gente, foi apenas, apenas, apenas 9 dólares. Isso mesmo, Brasil. 9 dólares. Então, olha, de verdade, eu acho que eu vou continuar fazendo deslumos aqui assim. Valeu a pena. Valeu. Acho que o nosso bolso agradece. Com certeza. Gente, vou continuar aqui o meu jantar, com o meu amor. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Não, deixa de se inscrever no canal. Coloca aqui nos comentários qual foi o prato que a gente arrasou mais. Entrada, prato principal ou a sobremesa? O pessoal, eu tô sem... Sobremesa. Sobremesa? É. Vamos ver quem vai ganhar. Na verdade, eu tô em dúvida. Porque a entrada... Foi boa, né? Mas é isso aí, gente. Muito obrigada por ter ficado com a gente. Até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.